Bom, vamos começar então, né? Encerramos a temporada de resultados do terceiro trimestre e vamos começar falando desses resultados aí da WDC Networks e também da Live Tech da Bahia, que opera a tecnologia wireless e também segurança predial eletrônica. No terceiro tri, a empresa acabou lucrando aí 37% a menos. Como é que você avalia o resultado e também o potencial da empresa? Bom, começando falando sobre a WDC, é uma small cap que a gente gosta muito na Empiricus. A gente tem recomendação da empresa em diversas carteiras, na verdade. Ela é uma empresa que é bom dizer de antemão e está enquadrada dentre aquelas empresas que fizeram IPO 476, ou seja, que acabam sendo restritas para investidores qualificados, profissionais, pelo menos até 18 meses do seu IPO. Mas é uma empresa que a gente gosta muito, como eu estava falando. E apesar dessa queda do lucro, ele foi impactado mais por aspectos financeiros ali de atualização monetária, cambial, porque o resultado operacional da empresa foi incrível. Eu diria que o maior destaque aí foi o segmento solar, é que é um segmento que a empresa entrou em 2020 e já é mais de 20% aí, se aproximando de... Na verdade, nesse terceiro trimestre já respondeu por cerca de 25% da receita. Então, imagine um segmento que ela entrou recentemente, né? Já é 25% da receita da empresa, crescendo aí a mais de 200% no ano. Com todo esse incentivo aí, a gente está acompanhando sempre o preço de energia muito caro e também a procura por fontes mais amigáveis, mais ESG. E aí o investimento aí em painéis solares faz todo sentido. A própria empresa citou na teleconferência ontem de que o payback desses investimentos em painéis solares para o investidor, para o consumidor, né? Hoje em dia, a empresa atua mais em grandes clientes como hotéis, shopping centers, mas isso tem um mercado consumidor gigantesco aí até residencial. O payback desse investimento está em cerca de quatro anos, ou seja, o investimento para instalar painéis solares, kits fotovoltaicos, ele retorna integralmente aí para quem implementou, né? Para o consumidor, seja ele uma pessoa jurídica, uma pessoa física, em cerca de quatro anos. Isso porque a gente está vendo a nossa energia aí muito cara, a escassez de chuvas piorou essa situação, e a implementação, a implantação de painéis solares também, não só faz sentido do ponto de vista econômico, como também é uma alternativa bastante ESG, né? É uma bastante ecológica. E esse é um grande destaque aí do crescimento do resultado da empresa. A WDC, ela também atua bastante, na verdade, originalmente, ela atua na venda aí de produtos para o segmento de telecom e corporativo. No segmento de telecom, ela surfou muito bem o crescimento das empresas regionais, dos provedores regionais de internet, inclusive esse ano a gente viu o IPO de vários provedores regionais, a gente teve Desktop, Unific, Brisanet. Ao longo dos últimos anos, teve um crescimento muito forte desses provedores regionais de internet, ganharam muito espaço, se juntaram, né? Houve, está em curso uma consolidação desse setor, inclusive, e as empresas que têm esse nome pequenos, provedores já nem são tão pequenos assim, cresceram muito. E a WDC, ela fornece equipamentos como modos, cabos, e uma série, uma gama enorme de equipamentos para a implementação aí, para a telecom, para esse segmento de telecom, e ela é uma das principais fornecedoras desses pequenos provedores regionais, também entrando um pouco nas grandes agora. Ela fabrica esses equipamentos com incentivos fiscais nas suas fábricas, de forma que eles ficam vantajosos frente aos produtos importados. Então, ela tem parcerias com grandes fabricantes, e aí ela fabrica esses produtos como, por exemplo, o Huawei, que inclusive ela fez uma nova parceria agora para inversores e outros produtos voltados para o 5G. Então, também vai se beneficiar desse crescimento pelo 5G. Enfim, é uma empresa que, como vocês podem ver, ela está muito bem posicionada para ganhar com o crescimento aí de telecomunicações, dos provedores regionais, da entrada do 5G, com parcerias aí com o Huawei, que é uma das maiores empresas do Brasil, do mundo, ela fabrica, ela está muito bem posicionada também no crescimento da energia solar, que é algo que já está acontecendo, na verdade, e vai ampliar, vai se ampliar cada vez mais. E, assim, para finalizar só, eu acho que um dos maiores atrativos no case de WDC é que ela tem uma gestão muito boa, o CEO dela, que é o fundador dela, é uma pessoa que sempre soube, historicamente, se aproveitar, no bom sentido, dessas grandes trends, assim, se posicionar muito bem no mercado para conseguir crescer nesses grandes movimentos dos provedores, da energia solar, agora já se posicionou junto à Huawei para surfar no 5G, tem iniciativas de casa inteligente, na internet das coisas, que é algo que vai crescer muito também com o 5G, porque o 5G traz uma velocidade muito maior, diminui a latência, né, que é aquele tempo de espera que a gente tem ainda no 4G, e aí isso possibilita muitas novas aplicações, né, desde carros autônomos, até cirurgias específicas, feitas remotamente, né, por meio de robôs, e a casa inteligente, enfim, é toda uma nova gama de possibilidades que se abre e a empresa está bem posicionada para surfar mais essa tendência. Então, eu diria que um dos grandes atrativos que a gente gosta, além desses operacionais, é da gestão da empresa, que é muito proativa e é muito eficiente aí em entregar novidades, em se posicionar de antemão para surfar nessas tendências, e aí a gente sabe que, além de tudo, as ações microcaps aí têm sido, têm sido as que mais sofrem com essa queda generalizada da nossa Bolsa, é o que acontece normalmente, né, a gente vê resgates em fundos de ações, e aí os fundos têm que vender para cumprir com os resgates, vê fuga também de investidores para ativos menos voláteis, seja de maior liquidez ou seja pela taxa de juros mesmo, para renda fixa com alta de juros, e aí as microcaps e smallcaps estão, assim, amassadas, né, elas sofreram muito esse ano, é possível que sofram um pouco mais, mas isso, na minha opinião, já abre pontos de entrada muito interessantes em empresas promissoras, como é o caso aí, o que a gente acha, né, o que a gente pensa da WDC, por exemplo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti